Olá meus irmãos, Deus os abençoe, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo, estamos sempre nos encontrando ao redor da palavra, esse é um grande privilégio que Deus nos deu, porque perguntaram ao profeta se a noiva se reuniria num só lugar para a hora do arrebatamento, ele disse sim, e ela já está reunida, e esse lugar é do corpo de Cristo, então ali Jesus disse, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias, e o corpo é a palavra, por isso disse o profeta, vocês não estão se alimentando de um homem, mas do corpo palavra do Filho do Homem, ou seja, Deus estava manifestado em carne humana, cumprindo Malaquias capítulo 4, Lucas 17 e 30, Apocalipse 10 e tantas outras escrituras, então o que nós dizemos, que quando a palavra se cumpre, quando ela está manifestada, então nós dizemos, Jesus se tornou carne, porque no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, sendo Jesus a palavra, a palavra quando está manifestada, então nós dizemos que Emmanuel, Deus está conosco, Deus está andando em nós e entre nós, essa é a escritura, por isso a gente tem que compreender a palavra por revelação, Jesus disse, sob esta pedra, edificarei a minha igreja, então temos conversado nas últimas conversas nossas, a respeito da grande comissão que Deus deu a Josué, de introduzir o povo na terra da promessa, ele faria as doze tribos e por conseguinte, cada família, herdar a terra que Deus havia jurado, o que daria aos seus pais, veja, Moisés havia delimitado todas as fronteiras e Moisés havia saído de cena e Deus levanta um novo líder, dessa nova fase, esse líder então era Josué, veja, um homem que podia falar das promessas, porque ele havia estado na terra da promessa, ele provou do fruto e ele voltou de lá, carregando um cacho de uvas, ele mais um outro homem, porque a terra manava leite e mel de acordo com a profecia, então ele podia agora falar desse lugar e ele podia falar com convicção, então Deus levanta esse homem para levar o povo à terra da promessa, porque ele havia estado lá, então, da mesma forma, Deus comissiona o irmão Brana com a mesma comissão que deu a Josué, porque o profeta também esteve do outro lado da cortina, ele foi lá, naquela terra além do rio, ele volta de lá com esse fruto maravilhoso que era o amor divino, por isso ele então prega as mensagens, a noção, falando a respeito desse fruto da terra, do amor divino, do verdadeiro amor, do amor agora sendo projetado através de nossas vidas ao nosso próximo, ao nosso irmão, à nossa família, à nossa igreja, porque ele foi lá, lá não havia nem ontem nem amanhã e a única coisa que havia lá era o amor perfeito, então toda a mensagem do profeta é graça e graça e amor são irmãos, você não pode ter um sem ter o outro, eu não posso amar meu irmão sem exercer graça para com ele e eu não posso ser amado sem que ele exerça graça sobre a minha vida, graça é um favor que eu não mereço, mas mesmo assim Deus me dá, esse é o grande amor de Deus, essa dupla porção desse amor, essa dupla porção de graça derramada sobre nós nesse tempo do fim, então quando ele pregou a séria adoção e outras mensagens, ele está mostrando a comissão que ele tem, dada por Deus, de nos colocar na nossa terra da promessa, que é o tremendo batismo com o Espírito Santo e por conseguinte, vida eterna. Agora, nós não estamos apenas buscando o Espírito Santo para essa vida aqui, buscando os dons espirituais e assim por diante, o que nós estamos buscando é a plenitude do Espírito Santo para nos tirar da terra no arrebatamento e essa é uma promessa que temos diante de nós e nós devemos buscá-la incessantemente, em oração, todos juntos e pleitear essa promessa, porque veja, quando Ruth se coloca diante de Boás, ela pleiteia os seus direitos, a sua sogra havia instruído ela de que ela era uma viúva, de que havia uma lei em Israel do parente redentor, Goel, e que Boás era parente, que ele era filho de Raabe, parente da família e ele era então um homem solteiro, que deveria então tomar a viúva e suscitar herança, suscitar um filho, porque a mulher não tinha herança em Israel, mas através do filho ela recebia sua herança. Da mesma forma, nós não tínhamos nenhuma herança, mas através de Jesus Cristo, nós nos tornamos co-herdeiros, passamos a ter uma herança, ele comprou ela para nós. Agora, ele é nosso parente redentor, ele é nosso Goel. Agora, o que nós estamos olhando? Nós estamos olhando a promessa que está diante de nós. Não apenas ser um membro de igreja, isso não satisfaz a uma alma eleita. Não apenas um bom culto de cura, não satisfaz a alma eleita. Não apenas um culto avivado, não satisfaz a alma eleita. Dinheiro não satisfaz, nada satisfaz. O que nós estamos buscando é essa plenitude que nos tirará da terra do arrebatamento. Temos vivido com um penhor. Veja, a igreja das sete eras viveu com um penhor. O penhor significa que havia mais para vir. E nós estamos atrás dessa porção. Exemplificado no caso do Eliseu, que queria uma porção maior do que Elias. Por quê? Porque Eliseu teve que continuar a obra de Elias e Eliseu representa os crentes que estariam vivos para a hora da sua segunda vida, porque eles estão continuando o ministério de Elias. Então, veja. Agora, essa terra da promessa é real, ela é genuína, ela é verdadeira. E foi ali onde viveu o profeta e ele trouxe de lá esse fruto para dizer para nós, olha, ela é real, ela existe, ela é verdadeira. E ele, então, viveu uma vida cheia do amor divino. E a lei jamais vai produzir em nós o que o amor pode produzir, o que a graça pode produzir. Por isso, pregou o profeta que haveria o novo Efésios, ou seja, o retorno à fé original a uma igreja predestinada, eleita e colocada nessa terra pela graça. Veja, o livro de Efésios está nos levando para frente. A graça nos conduz, a graça nos aperfeiçoa, a graça nos fortalece, a graça é o favor de Deus. Então, nós temos uma missão aqui na terra enquanto estamos marchando em busca dessa plenitude. De acordo com Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplasto da sua vontade, para louvor. Veja, olha o que nós temos que fazer continuamente. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si do amado. Então, aí está a igreja, servindo-o e adorando-o, enquanto ela busca essa promessa, veja, a plenitude do Espírito Santo. Vamos trabalhar juntos, vamos nos dedicar em oração, eu e você, diariamente. Estamos pleiteando, exigindo de Deus o nosso direito, porque nós somos predestinados para essa posição. Somos predestinados para a adoção, veja, a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós estamos trabalhando por isso. Não podemos nos conformar por uma vida boa, confortável e baseada em coisas dessa vida. Nós estamos lutando por aquela terra além do rio. Nossa herança não está aqui. Nossa herança está do outro lado do rio, simbolicamente falando, o rio Jordão, que representa fazer morrer a si mesmo. Agora veja o que disse o profeta da mensagem, manifestação dos filhos de Deus, parágrafo 132, sobre esse assunto. aí está você, entrando nessa terra prometida, batizam com o Espírito Santo e buscando a plenitude. Veja, como entramos nela? Veja, somos predestinados a ela através da presciência de Deus. Veja, tem sido predestinado a que diz o profeta? Veja, muitas pessoas, elas estão na igreja e elas estão lá à procura da felicidade natural, da segurança, elas querem cura, querem as bênçãos que o evangelho pode dar. Mas nós temos sido predestinados por Deus. Nós somos aquela Eva que não vai cair. Nós somos o Aja, nós somos o resultado da palavra falada, nós somos colocados aqui no Éden de Satanás, na única era em que Satanás é o Deus dessa era maligna, na única era em que Deus, o diabo cegou o entendimento das pessoas, na única era aonde você olha por toda parte, que a morte espiritual já caiu sobre a humanidade, é a era da apostasia, é a era da odisseia cega, miserável, pobre, nua. Há uma era em que eles estão negando o poder de Deus da palavra manifestada, em carne humana. Eles falam de uma obra de dois mil anos atrás, outros olham para o profeta de uma condição de 60 anos atrás, mas não podem adorar o Deus vivo, o Deus que está vivendo na sua igreja, que está manifestando a palavra, que está sustentando nossa fé, sustentando nossa alma, nos mantendo em linha com a palavra. Então veja, predestinados a que? A sua honra. Se ele é rei, estamos aqui para honrá-lo. Onde está a sua honra se ele é o rei? Se ele desceu em Apocalipse, se desce com uma peruca branca e ali estava o leão da tribo de Judá. A quem devemos honrar? Veja, a sua honra, por sua graça, é um favor que nós não merecemos, para a glória e adoração e glória de Deus. Eu não posso explicar muito isso. Agora ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso a verdadeira igreja marcharia triunfante, cantando um novo cântico, porque agora a palavra foi restaurada. Aquilo que nunca pôde ser cantado nas eras passadas, mas agora está sendo cantado por um único povo. Veja, ninguém pode aprender nossa música, só nós podemos cantá-la, porque Jesus disse sobre esta pedra, ele ficaria em igreja. Então, o irmão não usa uma expressão muito carinhosa, papai, assentado lá atrás do princípio, existente de si mesmo, nada ao seu redor teria algo que o adorasse. Então, ele preordenou e predestinou uma igreja antes da fundação do mundo e colocou os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, quando eles mataram antes da fundação do mundo, para que eles pudessem aparecer para a sua glória, para os seus louvores no fim do tempo, quando eles reunirão todas as coisas daquele único homem, Cristo. Isso é Efésios 1, verso 9 e 10. Veja, na plenitude dos tempos, quando o anjo forte desce no céu, com o livro na mão, um livro aberto, põe um pé na terra e um pé no mar. Veja, quando ele soa, soa o jubileu, ano de libertação, uma igreja agora livre das tradições, dos credos e dos dogmas, um retorno à terra da promessa, um retorno à eternidade, um retorno a Éfeso. Então, uma festa de jubileu, um grande jubileu para uma igreja que agora está livre, livre das amarras denominacionais, livre das tradições, livre da religião, livre de credos e dogmas, mas agora adorando o Espírito em verdade. Novo Efésios, uma igreja agora realmente redimida. Veja, veja, então, diz uma pergunta, não se mova você nunca disso, da palavra, do louvor, da adoração. Irmão, que Deus possa abrir teu entendimento. Essa é a hora para pleitear a promessa que temos diante de nós, do poderoso batismo com o Espírito Santo, que traria à igreja esta fé de arrebatamento, para tirá-la da terra no arrebatamento. Esse gozo que vem através da palavra, quando você está adorando ao redor da palavra, quando você busca a palavra e Deus te abre o entendimento, ele te dá um gozo, simbolizado pelo vinho novo. E esse vinho novo só pode ser colocado numa vida nova. Veja, a razão pela qual muitas pessoas tentaram andar por esse caminho e não conseguiram é porque nunca haviam nascido de novo. Elas queriam vinho novo, queriam a palavra, queriam a revelação, mas elas mesmas nunca foram transformadas. Nunca puderam dizer que eram novas criaturas. Por isso o olho se arrebentou e o vinho se desperdiçou. Irmão, em oração, lendo a palavra diariamente, buscando gozo, buscando alegria, porque foi isso que o diabo roubou da igreja lá atrás. Ele roubou o gozo, ele roubou a alegria. Muitas pessoas têm uma forma de religião. Não se alegam na presença de Deus. Quando os hinos estão tocando, elas saltam e pulam. Mas quando chega na hora da palavra, não entendem nada, dormem e por isso não podem experimentar esse vinho novo. Mas a verdadeira igreja, essa que é predestinada, essa que está sendo chamada para a adoção, ela está retornando ao Éfeso, ao fruto do Espírito, a esse gozo, essa alegria que vem da palavra. Deus te abençoe. Vamos trabalhar juntos. Acorde de madrugada. Vamos orar. Vamos buscar essa plenitude. E Deus varrerá a terra com esse poderoso batismo com o Espírito Santo sobre o eleito, para tirá-lo da terra no arrebatamento. Porque essa chuva seródea, só virá sobre a semente eleita. Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. Amém.